O que foi, cara? Parei nada na imagem, tá torta, velho Já vi um tempão que tá torta a imagem E o ventilador tu botou ali agora, agora tá certo Tem umas pessoas em casa que tão assim olhando o programa Daí tu torce e cola É, broxão Então tá, olha só a gurizada, a gente tá com a banda Flanders aqui, Flanders 7 e 2 de Novo Hamburgo Os caras fazem punk rock E sem palavras, cara, já tem 3 CDs Aqui nós vamos falar sobre o segundo agora No segundo bloco, mas eu quero falar também Sobre o nosso batera lá, o Michael Que já participou Já foi baterista do ISUR Exatamente, eu toquei com ele Cara, eu não lembro exatamente Mas foi uma média assim, acho que foi 2 anos Uma média de 14 músicas por segundo Era eu e o ISUR, né? O Wagner do baixo A Raquel e o Gustavo Que são casados, né? A Raquel Pimentel e o Gustavo Bah, que banda, hein, meu? E era massa, cara Ixi O ISUR eu fazia assim, cara Pegava ali umas 4, 5 notas Daí tocava 72 músicas sem parar Tinha uma regra, cara A regra era a seguinte A gente começava com a música X, digamos assim Sim Ele tocava lá o alfabeto inteiro Quando voltava pra X, ia terminar Sim Essa era a regra Isso aí é muito legal, viu? Isso pro cara que toca bateria ou percussão Que ele quase não cansa, né, Marco? Não, tipo, a língua tá lá nos pés Tá legal, né? E a banda que tu citou antes, a Manfrois Eu também fui baterista da Manfrois Na Manfrois também Inclusive daí a banda, infelizmente, veio a terminar Mas agora é a ilusão social Que segue com o Paulo, que é o vocalista original Sim E uma outra gurizada Mas eu toquei na Manfrois também por um ano e meio, mais ou menos Bah, que massa, cara Posso fazer uma pergunta pra ele, hein? Claro, faz aí Se tem alguma banda aqui de novo, que tu não tocou Não sei E além disso também, o Michael, ele faz uma manutenção Que o cara até tá me travando aqui o meu tablet Queria ver se tu tivesse uma olhada aqui Claro, claro Tô brincando, o cara entende tudo de PC aí E faz a mão Alguém tá ligando aí, se tu quiser mandar um recado Pode anota pra nós aí, o Rodrigo Quero mandar um abraço pro Ângelo Zirbis Fabiano Bresolin Tô assistindo o programa Valeu, pessoal, por assistir O Ângelo, que eu acho que ele não tá mais com o Net Mas ele segue na audiência do programa Assistindo pela internet Muito obrigado aí pela audiência de sempre Ângelo Cara, vamos falar um pouco sobre o segundo CD de vocês Que eu achei muito legal, cara Depois o Rodrigo vai filmar aqui Aquela capa doida ali Com toda desenhada Como é que é, cara, isso aí? Agora é uma moda que tem na internet A galera tem sites de vaquinha, né? De tu pedir ajuda pra galera Explica um pouquinho isso aí, cara É, isso é uma maneira, assim, viável, né? De tu conseguir fazer um filho Só um parênteses Eu nunca acreditei nisso, cara Só que quando a gente tava conversando Antes de começar o programa Tu falou Cara, rola, né? É, rola, né? A gente tem, sei lá Anos de estrada também Daqui a pouco Isso facilita, né? Sim A gente fez muitos amigos De crédito ali com o povo Isso E foi bem legal A gente fez a primeira também A gente não sabia A gente pensou Ah, não vai dar nada, né? Vamos ver Não custa nada, né? E daí a gente fez a campanha Botou no ar E na primeira semana já começou o negócio E foi indo, né? E a gente Naquela coisa Pô, se o negócio não Fechar no 100% Vai bater uma deprê, né? Só pra vocês entenderem, galera Existem sites na internet De... Como é que é o nome em inglês disso? Atropelei o negócio Crowdfunding Como é que é, Rodrigo? Ah, agora tu vai vir falar No microfone aqui agora Tu acha que tu sabe falar inglês? Vem aqui falar no microfone Tá Então são sites que existem Na internet Que tu bota ali A tua proposta pro site, cara Mas o nome do site É isso aqui, ó Fala, Rodrigo Crowdfunding Crowdfunding É isso aí? Tá bem? Olha só quem ligou Foi a Larissa Cláser Ela ganhou o CD de vocês, cara Lá da Vila Nova Manda um abraço pra Larissa Cláser Um abraço, Larissa Um abraço, Larissa Cláser Curte no Facebook, lá Parabéns Vai no Facebook Dá um joinha lá pros guris Então Esse sistema Esse site Tu bota a tua proposta ali Pra vocês entenderem E tu solicita ali Um valor Ó, eu preciso tanto aí Pra mim concretizar um trabalho No caso, o CD E daí vocês fizeram isso Como é que rolou Como é que foi, cara? A gente fez O primeiro, né Foi uma aposta, né Será que ia dar certo? A gente não sabia A gente jogou E foi Olha aqui, cara O Sur, cara Eu vou botar no VivaVoz, cara Liga de novo, Sur Vou botar no VivaVoz Tá, e daí, cara? E daí A gente Deu certo No fim Deu certo Deu, acho que 90 Vamos falar Vocês pediram Quanto de grana? Foi 3.500 É, 3.500 A gente tinha começado 3.500 reais Isso Daí só pra explicar, ó A galera pode fazer assim No site, ó Tu pede 3.500 reais E o cara que doa 10 pila Ele ganha Um adesivo da banda Exato O cara que Estou dando exemplo, né O cara que doa Ó, o Sur Vou ligar Vou botar no VivaVoz Aqui, cara Ele manda o recado Aí, mano Pode falar, velho Cara, liguei Que tô Tô em casa Assistindo o programa Aí, fazendo janta Pras crianças Hoje era a noite Da mulher sair Com as amigas Casamento moderno Aí, né Mas quero deixar Um abraço Pra galera Procurizada da banda Da dupla E mandar um abração Especial Pro meu amigão Michael Baita batera Baito parceiro Baita paizão Um cara sensacional Que merece todo sucesso Aí Obrigadão, cara Valeu Ah, isso aqui É a tecnologia Cara Ele tava com o delay Ali ouvindo na TV É complicado, né Valeu, valeu o Sur O Sur Também tá de paizão Agora cuidando das duas crias E aí, Mike O Sur Agora é um cara Que literalmente Representa nós Que ele tá podendo Ter essa oportunidade bacana Na câmera de viradores E ele tá fazendo Um papel exemplar Todo mundo Que a gente troca uma ideia É um cara Que eu vejo Que se a gente faz Fazer essas empreitadas Com os magrão Com umas bandas Ah, acaba tomando mais tempo dele Eu botei uma pilha nele Ô, velho Por que tu não monta uma banda De novo Ah, pois é, né, cara Porque é tri, né, cara Sim, sim Ele vai lá sozinho Com o violãozinho E tal, né Quando vê Bota mais um Maico ali na retaguarda Ali, né Na retaguarda na batera Já tá pensando Coisarada Não, bota o Maico Atraso ali Tocando Uma sonzeira ali na batera Pega mais um baixista Ali já era Mas, cara A gente tava falando Sobre Sobre a vaquinha Daí tu bota lá O cara que der 10 pila Ganha um CD O cara que der 20 pila Ganha um 10 pila Ganha um adesivo O cara que doar 20 reais Ganha um adesivo e um CD O cara que doar 50 Ganha o quê? Uma camiseta Exato E vai aumentando assim O que, Rodrigo? Ganha um beijo Ó, o Rodrigo quer beijo É E tá acostumado A ajudar as bandas lá Dos magrão lá E ganhar beijo É uma espécie de compra antecipada, né A pessoa O CD ainda não tá pronto Digamos assim Mas tu fazendo a doação Tu já tá garantindo Benefícios Que uma outra pessoa Digamos assim Não teria Seria uma forma de fidelizar A pessoa que curte o nosso som O fã E o cara que é fã Ali vai ganhar um CD E o mais sensacional Que eu achei Rodrigo, tu pode vir aqui de novo Cara, com a câmera Daí o seguinte Eles conseguiram Depois de um tempo Ali no site 60 dias É isso, né Que fica no ar A promoção No caso ali Eles conseguiram o seguinte Olha, Rodrigo Eles gravaram o CD Vou mostrar a parte interna Aqui e tal Olha só Mostra aí Dá pra ver Ah, o Rodrigo vai lá atrás Trocar, né Eles gravaram essa parte aqui Eles conseguiram concretizar o CD E dentro daquelas Daquelas doações ali Que tu ganha Ah, dá tanto Ganha Ganha Um CD Dá mais tanto Ganha não sei o que Eles fizeram o seguinte Tem uma parte Que quem doasse Quanto no caso Era aqui, Paulinho Aí era a partir de 50 Ganhava o CD Olha que legal, cara O cara que pagou 50 Dá pra mostrar lá de perto Será, cara Consegui lá Acho que é aqui, ó É aqui, ó Pode deixar, Rodrigo Aí foi Aí foi Daí o cara que pagou 50 Ganhou o CD Ganhou o nome dele Aí no encarte Ganhou o ingresso Ganhou o adesivo O cara deu 50 pila, velho E perpetuou o nome dele No encarte do CD, cara Achei sensacional isso aqui Muito legal essa ideia E daí o cara se pilha Bah, que massa Eu foda a banda Vou botar ali Vou ajudar os caras A gravar o CD E de quebra Meu nome vai ficar registrado lá E todo o clipe Que a banda lança Nos agradecimentos finais Também sobe ali Sobe o nome da galera Que ajudou Sobe o nome do brother Ali que fez a Muito legal, cara Assim, ó Parabéns, cara Por essa banda Ser tão competente E chegar aqui Nesse nível de material De trabalho Achei muito legal Também aqui a galera Que apoio cultural Black Rock Estúdio Meia Boca Lá em São Léo Como é que é o nome dele mesmo? Guto Grande Guto Isso aí é bem legal Estúdio Tribom Balboa Filmes E Nossos parceiros também E Kaming é instrumento Luthier Tiago Kaming Kaming Tiago Kaming Muito massa, cara Parabéns Lembrando que, galera Vamos liberar o telefone de novo Antes a Larissa Cláser Aqui da Vila Nova ganhou A Gurizada deixou alguns CDs aqui Que a gente vai sortear Ao longo dos programas A gente vai sorteando Pra ter um atrativo Pro nosso telespectador Vamos liberar de novo Então o telefone 30, 65, 44, 29 30, 65, 44, 29 Tenta, velho Que a galera não liga Acho que não Já ganharam e tal O que é? Ah, o Rodrigo É que eu sorteio Um hambúrguer do Serafina Tu quer ganhar Tu tem um esquema Olha lá Tocou o telefone Ele tem um esquema, cara Quando a gente sorteia Os hambúrguer do Serafina Burger Bar Lá em cima Na rua Caiapós Número 30 Lá perto da Maurício Cardoso O Rodrigo tem uma turma Em casa Treinada Tipo quando eu falar O hambúrguer Ele já começa Sempre a família dele Sabe que ganha Sobrenome parecido Da mulher Mas já ligaram E o Rodrigo Daqui a pouco fala o nome Enquanto isso Curizado Nem sei como é Que a gente tá de tempo Eu queria que vocês falassem Dessa parte Quem é que apoia A banda Sem ser esse aqui Que a gente falou Se vocês tem algum abraço Pra dar Pra quem Ajuda a banda A seguir em frente Cara A gente tem muita gente Pra agradecer A gente não ficou De mandar clipe Também no ar Rodrigo Não tinha um clipe Pra botar deles no ar A produção Enquanto que os guris Combinam Que tem clipe Então bota um aí O que a gente vai rolar Ali Paulinho Michael O que a gente separou Tem hit in the wall Então vamos botar um trechinho Estamos com dois minutos Pra acabar o programa Deixamos pro fim Isso aí Que judiaria E o look so cheesy Eu acho que é mais engraçado Então bota aí Rodrigo E o look so cheesy Eu acho que é mais engraçado 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 Cara, muito massa Cara, uma ideia na cabeça Uma câmera na mão Vocês caras gravaram tudo Fizeram gravação com uma câmera Claro que é com uma câmera E a edição também Tudo tudo, Paulinho É, a gente tem que se virar, né? Muito legal, cara Mostrando ali a nossa cidade Então olha aí, gurizada Parabéns mesmo pelo trabalho E fazer uma menção aqui Que tá na capa do CD Que a gente tá sorteando E apareceu no clipe aí Nosso grande amigo aí Que veio a falecer esse ano Aí num acidente de moto, né? Isso O Chuck, grande batera Trabalhava lá na toda música também Então eu tenho certeza Que ele tá lá em cima Feliz que ele apareceu na TV Né? Então Eu queria mandar um grande abraço Pra dona Aida Que eu não sei se ela vai ver Mas queria mandar um grande abraço Pra ela Que é a mãe do Chuck Que é a mãe do Chuck Então tá aqui ele na capa do CD Também tá eternizado E no som da Da Flander 7.2 Gurizada Sem palavras A presença de vocês aí Contem sempre com esse Com esse programa Com esse canal aqui Pra divulgar Cara, mas o Ô Dudu Tu não vai acabar o programa E tu Chega aí, meu Não quer? Ah, é bravo, né? Tá meio mal de estômago Dudu é o baixista, né? Baixista, é Tá bem? Eu pensei que ele tinha ficado Lá na parte de maquiagem É, pois é Não Ficou meio nervoso Eu acho Chega aí, meu Ah, deixa, cara Nem insiste, meu Nem insiste, nem insiste Gurizada Acabou o programa Muito obrigado Sem palavras mesmo, cara O Mike Sem palavras mesmo Você sinta-se em casa E quando quiser voltar Deixa eu mandar um outro Um outro bracinho Pro nosso amigo Davi Pacote Deve tá comendo um X agora Mais alguém? Cara, a princípio É tanta gente Que daí chega na hora De falar Esqueceu E seguinte, ó O segundo CD Quem ligou foi o Davenir, então Olha o Davenir Tu acreditou Ele ligou e ganhou Então tá Um abraço pro Davenir E pra toda a galera Que tá assistindo Muito obrigado Pela audiência A gente volta amanhã Cara, amanhã tem um monte De convidados Tem o Agurizada A Estação do Tempo Divulgando um festival Que eles estão organizando E também tem a Agurizada Do Grêmio Atiradores Também divulgando Uma série de 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 Projetos deles ali Que tão vindo com tudo O Grêmio Atiradores Graças a Deus Tão Tão ressurgindo aí Pra sociedade Agurizada Valeu mais uma vez A gente fica por aqui Tchau Muito obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho